Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom galerinha, estou trazendo aqui vocês na minha cozinha para testar uma receita que eu vi aí pela internet que é uma receita de batata doce frita na airfryer então hoje eu vou testar essa receita de batata doce frita na airfryer eu já fiz receita de batata frita na minha airfryer para quem ainda não viu, dá uma conferida aqui no card não sei se aqui ou aqui dá uma conferida que é uma receita bem simples, bem fácil de fazer e não tem erro de batata natural na airfryer e hoje eu vou testar essa receita de batata doce na airfryer que fica muito bom, então bora lá conferir essa receita para essa receita tenho aqui uma batata doce uma batata doce razoavelmente grande eu já lavei, lavei até com uma escovinha aqui que eu vou aproveitar com casca e tudo não descasco a batata doce, então vou fazer ela com casca e tudo vou cortar ela aqui em rodelinhas tem uma faca boa porque essa batata doce ela é bem dura ó, as rodelas eu vou cortar em uma espessura grossa, tá vendo? ó, a espessura das rodelas não é aquela batata fininha é uma batata mais grossa então você corta nessa espessura mais grossa aqui batatas cortadas aqui, eu vou colocar ela numa travessa lembrando que essas batatas elas já estão lavadas aqui é o pulo do gato então você não pode colocar a batata direto na airfryer sem colocar algum tipo de óleo aqui porque se você colocar ela direto assim na airfryer ela vai ficar super dura aqui eu vou colocar um pouquinho de sal vou temperar ela aqui com um pouquinho de sal pra quem não quiser colocar sal não precisa só coloca aí, só deixar ela mesmo ao natural mas eu vou colocar um pouquinho de sal que eu gosto da batata doce, um pouquinho salgada aqui eu vou colocar azeite você coloca aí um óleo da sua preferência pode colocar óleo de soja, pode colocar óleo de coco coloquei aqui o azeite agora eu vou mexer esse azeite aqui nessa batata pra misturar bem o azeite nela enquanto você tá misturando aqui o azeite você liga a sua airfryer na temperatura de 200 graus eu vou deixar aqui o timer de 20 minutos mas você deixa ela aquecendo por uns 3 minutos antes de colocar a batata bom, aqui já deixei uns 3 minutos e aqui eu vou colocar as batatas como a minha airfryer não é grande eu vou colocar ela aqui em umas caminhas vou fazer tipo uma caminha aqui de batata ó, deixei elas aqui você pode ver que tá uma em cima da outra eu deixei a temperatura aqui em 20 minutos a 200 graus vou ver enquanto eu tiver ela fritando venho aqui de vez em quando vou abrir e dando uma olhada pra ver e ir mexendo ela aí coloco vou deixar aqui um tempinho ela fritando depois volto com vocês pra mostrar bom, passo aqui uns minutinhos né, passo uns 6, 7 minutos aqui ó, aqui que ela tá ficando e aqui é a hora de virar então você vai mexer aqui assar ou fritar aqui por completo você vai virando, né vai mexendo e esse processo aqui você faz quantas vezes for preciso pra ela fritar uniforme, né não fritar só de um lado como a minha airfryer é pequena então ela fica uma em cima da outra vou, depois volto aqui pra mostrar ela finalizada pra vocês bom, desliguei ele aqui eu tinha deixado 20 minutos mas precisei colocar mais ou menos uns 5 minutos a mais então deu uns 25 minutos ela aqui como ela ficou ela fica com um aspecto de batata assada eu falo batata frita mas fica parecendo batata assada vou colocar ela aqui no prato bom, finalizei aqui a minha batata ela fica com um aspecto de batata assada, né ela fica crocante por fora e maçuda por dentro, né tipo, assada por dentro vou pegar um pedacinho aqui, ó essa mais crocante top esse salzinho aqui misturado com o doce da batata doce dá total diferença como eu falei pra vocês, eu usei na temperatura 200 graus o primeiro eu coloquei 20 minutos fui de vez em quando virando a batata precisou de uns 5 minutos a mais aí mudei a temperatura pra mais 5 minutos então durou aí em média 25 minutos pra ficar com essa textura aqui dá super certo você tem que colocar um tipo de óleo ou azeite, óleo de coco ou um óleo da sua preferência porque se você colocar batata somente a batata sem nenhum tipo de óleo ela vai ficar super dura não vai dar certo e é uma receita super fácil de fazer eu coloquei sal mas você não precisa colocar sal ou se você quiser temperar com outra coisa também pode se você quiser ela natural sem nada também pode só com óleo, né só misturando um pouquinho de óleo e é isso aí essa foi a pequena receita do dia testando batata doce na Air Fryer dá super certo recomendo aí eu sou o Wanderson vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo até mais Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto